Olá, galerinha! Hoje é 2 de janeiro de 2022, ano novo, e eu vim mostrar para vocês como está a condução das rosas do deserto. Lembra que a gente estava conduzindo ela, fazendo a poda de folhas para a emissão dos brotos? Pois é, eu vim mostrar para vocês como funcionou, é muito bom, tem várias brotações, estão as mudas muito bonitas, apesar de que está chovendo muito aqui na Bahia. Estamos aqui no oeste da Bahia, Luiz Eduardo Magalhães, e as chuvas estão bastante intensas aqui nessa época do ano. E as rosas do deserto, elas não morrem, mas elas também não se desenvolvem tanto com esse período chuvoso. Percebam que, de modo geral, elas emitiram bastante brotações, isso é bastante significativo. Mas teve algumas aqui, por exemplo, que eu tive que fazer uma poda mais drástica, porque ela ainda assim iniciou, mas não desenvolveu as brotações. Essa daqui é a única que ficou dessa forma. As demais emitiram, sim, as brotações. Estão muito boas, muito sadias. E é isso aí. Nos próximos dias eu vou mostrar para vocês, né, nessa muda, principalmente, que não emitiu a brotação ainda, para ver se vai funcionar agora com essa poda mais drástica. Beijo no coração de todos e até a próxima! Tchau! Tchau!